O Clebson Lopes pede para que explique um pouco sobre o desenvolvimento na quimbanda. Cara, o desenvolvimento na quimbanda é feito de duas formas, é muito parecido com a umbana. Ele é feito assim, tem a sessão pública, a gira pública, e ali a gente desenvolve o médium também. Não com tanta intensidade. Para isso a gente tem as giras fechadas, as sessões fechadas. É um dia que só vem os médiums e os participantes ali, não tem público, aí a gente avança mais nessa questão. Isso aí varia de casa para casa. Então, como é uma prática de incorporação, como se tem na umbanda, o procedimento é parecido. O Clebson quer saber o desenvolvimento na nação Nagô. Cara, aí é nós pular muito de assunto, de que umbanda para a nação Nagô, né, cara? Na verdade, as nações não desenvolvem dentro lá. Não tem uma coisa assim, lá na verdade o orixá pega ou ele não pega. Ele incorpora ou ele não incorpora. E esse termo incorporar é um termo da umbanda e quimbana. O candomblé fala em arriar ou bolar no santo. Então, ou ele bola no santo e desmaia, ou ele, caso o santo passe perto, o santo é o orixá, ou ele arria, arria por inteiro já, né? E nas nações do batuque a mesma coisa. Não tem essa coisa de, ah, eu estou tonteando, eu vi tudo. A partir do momento que o orixá chegou, tu não vê mais nada. Isso no batuque e no candomblé. Na umbanda até isso é normal. Quando chega ali, umbanda e quimbanda, a pessoa, ela enxerga o que está acontecendo, mesmo estando ali irradiada ou incorporada. Tem diferença entre irradiação e incorporação. Irradiada é só uma energia sobre a pessoa. Então, ela sente que não está sozinha, a pessoa, né? Mas não é uma incorporação, assim, forte, assim, né? A ponto de a pessoa apagar ou ficar semiconsciente em transe. Não é o Antônio que pergunta se eu faço amarração amorosa. Cara, com esse nome eu não faço, tá? O que eu faço é uma união amorosa de um casal que já existia antes. Um casal que já existia antes. Sei lá, um cara que foi casado lá, não sei quantos anos, ou alguém que foi noivo muitos anos, por uma briga tola, por fofocas, por feitiços, principalmente, esse caso se separou. Então, mais ou menos assim, a gente vai conversar bastante, ver os motivos, ver se tem caminho para isso. Para isso é jogado, né? Muitas vezes eu levo até a entidade para saber se aquilo é possível. E não é eu que falo com a entidade, é meus ajudantes aqui. E aí, cada caso é um caso. Então, eu não chamo de amarração amorosa. Até porque, para poder amarrar, tem que estar junto. Mas, enfim, isso aí é um caso muito complexo. Muito boa a pergunta do Vinícius. Se na Quimbanda tem o conceito de Exu pagão, batizado e coroado. Cara, na minha Quimbanda não tem. Nem na minha Umbanda. Porque a Umbanda que eu pratico, ela não é a Umbanda de Zéle Fernandino de Moraes. É chamada de Umbanda mista. Não é a Umbanda traçada. A Umbanda traçada, que eu sei em alguns lugares que me falaram, chega até a Orixá. Fazem, assim, uma mescla entre Umbanda e Candomblé. Aqui não é assim. A gente é Umbanda mista, o que que é? É uma Umbanda que essas entidades, elas conhecem. Como são cultuados os Orixás, ou quem são eles. Orixá numa visão de Batuque. Aqui no caso do Rio Grande do Sul. E existe ali um grande respeito e coisa e tal. E alguma coisa se faz por aquele lado de Orixá. Orixá de Umbanda, vibração de Orixá de Umbanda. Isso também mereceria uma live inteira. Mas a gente não tem esses termos. Exu pagão, exu batizado, exu coroado. São termos da Umbanda de Zéle Fernandino de Moraes, que usa exatamente termos da Igreja Católica. Um filho da gente que nasce e não foi batizado, ele é pagão. Esses termos para a Umbanda mais cardiacista, mais cristã, ele tem a ver com aquele exu que está solto na rua e aquele exu que aceitou uma casa de religião, um exu chamado exu de lei, que conhece a lei e respeita essa lei. Numa analogia, sim, na nossa Quimbanda, o exu é mais ou menos parecido com isso. Quando ele faz parte de uma legião, uma casa de Quimbanda, ele passa a adotar um conjunto de leis ali e até moralidades entre eles. Leis morais também, de comportamento, de doutrinas que a gente chama. Mas não usamos termos católicos para isso. É como usam a Umbanda cristã e cardecista. A pergunta do Marcelo Barros, uma questão que eu tenho em relação aos exus. Eles podem castigar uma pessoa por trazer um equilíbrio na vida dela? Eu não entendi bem a tua questão. A própria pessoa, o médium, trouxe um equilíbrio para a vida dela e o exu castigar por causa disso. Eu não acho que aconteça, não, cara. Se eu entendi bem a tua pergunta, eu acho que não aconteça, não. Não tem por que o exu castigar um filho. Pode ser que o exu castigue um filho que está fora de uma vida equilibrada, está com uma vida desequilibrada, fazendo sacanagem para todo mundo, enganando todo mundo. Aí o exu sério, de verdade, ele vai castigar seu filho. Até para que sirva de lição. Não é querendo ver o mal do filho. Ao contrário, é que nem um pai antigamente batia no filho querendo que o filho fosse uma pessoa de bem. Então, eu até antigamente, os pais diziam assim, eu prefiro que tu apanhe de mim do que apanhar da polícia quando tu crescer. Então, o exu é mais ou menos isso. Claro que o pai sempre, ou a mãe sempre idosa, o peso da mão que bate. Numa analogia. A Mobili Braga pergunta, João Nakimbanda, um ogã, aqui no Rio Grande do Sul, é chamado tamboreiro, o alabê. Pode incorporar ou desenvolver? Pode. Tanto na Umbanda quanto na Quimbanda. No candomblé que não pode. Na Umbanda e Quimbanda, pode. Inclusive, nas casas do resto do Brasil. Não é só aqui no Rio Grande do Sul, não. A gente tem que separar o que é candomblé, o que é Umbanda e o que é Quimbanda. O ogã lá no candomblé, ele é ogã. Não arria orixá nele. Ele só faz ser ogã. Aí lá no candomblé, o cargo dele é ogã, ele não vai arriar santo. Já na Umbanda, não. Ele pode ser ogã e, de repente, um dia ele resolve entrar para a corrente ou a entidade pegue ele. Esse tratamento aí também mereceria uma live. Vamos falar disso aí. Cristina Ferreira diz que gosta muito das minhas lives. Muito obrigado, viu? O Cleber de Ogum diz que tem uma amiga que ficou com a vida trancada depois de ser dada para Ogum com Oxum na nação. No meu fundamento, aprendizado, se tem Ogum com Oxum, acho que isso pode ser um aviso. Cara, essas questões de um tol, isso vai depender muito de nação para nação. Isso aí já seria batuque, né? Ou candomblé. Júlio Winchester, dentro do seu entendimento, o que mais prejudica e atrapalha o médium de incorporação? Cara, o que mais prejudica o médium de incorporação são tantas coisas. É muito difícil elencar uma ou outra, né, cara? Eu acredito que, assim, respondendo, assim, de ping-pong, seja a ansiedade. A ansiedade é uma das coisas que mais prejudica, principalmente, médiums iniciantes. Eles têm pressa em incorporar, tá? Em, pelo menos, saber como é que é a sensação, né? É que nem, desculpa aí, eu sempre gosto de usar termo bem popular e vulgar e daí as pessoas entendem o que eu estou falando. É por isso que as pessoas gostam da minha live. É que nem aquele pré-adolescente que, desculpa aí o termo, mas está tendo ereções, no caso do menino, e ele fica louco para ter a sua primeira transa, né? Perder a sua virgindade. Porque ele não sabe que sensação é fazer sexo com outra pessoa, né? Então, esse período aí rende muitos filmes americanos aí, comédias até, né? Em cima dessa questão, dessa ansiedade do virgem, né? Então, na religião, não é diferente. Aquele que é virgem, virgem, entre aspas, de incorporação, que nunca incorporou, é lógico que ele vai imaginar mil e umas situações, cada um fala uma coisa diferente. E quando a gente diz assim, não, calma, que a hora vai chegar e você pode demorar, e tal, quando falam em demorar, eles ficam pensando, poxa, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou há seis meses no terreiro, eu estou há um ano e nada acontece comigo. Eu tive uma filha aqui que ficou dois anos no terreiro e não conseguiu, nunca incorporou. Sabe? Quando ela desistiu, ela disse, ah, desisto, não quer mais incorporar. Um dia, a entidade dela aqui por Quimbanda pegou ela assim num tapa, sabe? Saiu assim, já dançando e firme e coisa e tal, sabe? E isso não é a gente que escolhe, não é o que manda isso. Ó, incorpora, o Exu, Bombagira, incorpora nele ali. Não é eu que mando. A gente faz, a gente, na verdade, os sacerdotes de Umbanda e Quimbanda, o que a gente faz? A gente prepara o aparelho. É que se fosse um automóvel, sei lá, um rádio, né? A gente tem que ligar na tomada, na tomada elétrica, né? Numa alimentação elétrica. A gente tem que sintonizar, a gente esticar a antena. Então, todo esse papo é o que o sacerdote faz. Agora, depende da emissora, né? No caso de rádio e televisão, né? A emissora tem que mandar alguma informação pra cá, senão o aparelho não recebe. E isso é complicado de explicar assim, sabe?